A pandemia do novo coronavírus deve causar um estrago violento na economia brasileira. É o que prevê o Fundo Monetário Internacional. De acordo com o relatório Perspectivas da Economia Mundial, publicado nesta terça-feira, o Brasil pode ter uma contração brutal de 5,3% da atividade econômica em 2020. Como muitas grandes potências mundiais, a situação vai ter impacto no desemprego, que pode chegar a 14,7%. O FMI explicou que o Brasil foi atingido por vários golpes simultâneos. O colapso dos preços das matérias-primas, o menor crescimento dos sócios comerciais e o impacto da própria epidemia. Mas para 2021, o FMI prevê que a principal economia latino-americana, que vem de um pequeno crescimento de 1,1% em 2019, voltará a crescer 2,9%. O controle da epidemia implica em gastos mais altos e já forçou o BNDES a injetar cerca de 11 bilhões de dólares em liquidez no sistema financeiro no final de março. O FMI 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 O FMI